Música Ó justos, alegrai-vos no Senhor Ó justos, alegrai-vos no Senhor Deus é Rei, exulte a terra de alegria E as ilhas numerosas rejubilem Treva e nuvem, o rodeião no Seu trono Que se apoia na justiça e no direito Ó justos, alegrai-vos no Senhor As montanhas se derretem como cera Ante a face do Senhor de toda a terra E assim proclama ao céu sua justiça Todos os povos podem ver a sua glória Ó justos, alegrai-vos no Senhor Uma luz já se levanta para os justos E a alegria para os retos corações Homem, justos, alegrai-vos no Senhor Celebra e bendiz em Seu santo nome Ó justos, alegrai-vos no Senhor Ó justos, alegrai-vos no Senhor Ó justos, alegrai-vos no Senhor Ó justos, alegrai-vos no Senhor